A empresa é pública, não tem concorrentes e é alvo de muita reclamação. Eu estou falando dos Correios, que só na última operação do Procon no Rio de Janeiro recebeu 14 autuações. No Rio Grande do Sul, as denúncias contra a estatal foram além e chegaram à Justiça. O motivo? O atraso de quase dois anos na entrega de uma correspondência. O serviço já foi considerado de excelência, mas hoje, em alguns casos, a entrega de correspondência pelos Correios traz mais insegurança do que tranquilidade. Foi horrível, foi uma correspondência que eu tinha que pagar na data certa e não conseguiram chegar até mim. Eu tive que ir correndo, pedir segunda via, é um transtorno. Já aconteceu, já no caso da correspondência da luz, a energia elétrica, foi avisado o corte, mas não tinha chegado a correspondência. Não chegou na sua residência. É, a gente não sabia que a gente podia ter sido cortado a nossa energia porque a gente não tinha pago. Eles disseram que estava com atraso, estava com problema na logística deles, problema interno. Em algumas situações, as consequências vão além dos juros cobrados por uma conta atrasada. Documento de carro. Como é que foi? Notificação de multa que não chegou. E aí a gente... A multa estava no nome da minha esposa, mas quem cometeu fui eu, estava dirigindo o carro dela. E a multa não chegou a tempo. E o recurso, né? Porque eu não sabia que tinha recebido a multa de pardal. Há sete anos, Elisabeth fez concurso público para um cargo no município de Porto Alegre. Ela conta que foi bem na prova e esperava ser chamada nos meses seguintes. Mas o aviso, na época enviado por telegrama, nunca chegou. Eu olhava pelo diário oficial lá o quanto já tinham chamada. Cansei, porque daí eu vi que não saía de um patamar de números, daí eu não acompanhei mais. Não recebi nada. Elisabeth, de fato, passou no concurso, mas não ficou sabendo. Ela só descobriu que havia sido convocada quando começou um estágio na própria prefeitura. Inconformada, ela entrou com duas ações. Uma na Justiça Estadual contra o município e outra na Justiça Federal, pedindo uma indenização aos Correios. Deu certo. A prefeitura fez uma nova convocação. E os Correios foram condenados a pagar 10 mil reais por danos morais. A empresa pública recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, alegando que o resultado do concurso também foi publicado no diário oficial. Mas não teve jeito. No entendimento da Justiça, a estatal tinha o dever de entregar a correspondência na casa da candidata. E a falha na prestação do serviço gerou, sim, prejuízos. Os Correios tinham a obrigação de prestar o serviço deles, prestar adequadamente o serviço deles. E eles não prestaram. E esse ato foi constatado e foi comprovado no processo judicial. Então, se houve uma publicação no diário oficial, ou deixou de haver, isso aí não influencia no processo, na questão deles. Depois de quase um ano e meio de atraso, Elisabeth assumiu o cargo de assistente administrativa na prefeitura de Porto Alegre. Fica assim, sempre tem que ir atrás do que é o teu direito, né? Se eu tivesse ficado em casa, não tivesse ido atrás, não tivesse conversado com as pessoas para ver o que eu teria de direito, eu não teria conseguido. Foi graças à vontade, né? E saber que eu teria esse direito. E saber que eu tenho que ir atrás do que é o seu direito.